Issa vai vir? Vem cá, vem cá. Vem cá para cá. Toma, toma, toma. Tá? Muito bem. Carme? 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 Tá Carme aí detrás da a câmera. Tá aqui comigo porque teve uma recaída. Ela teve anaclosmosis, que é uma enfermidade da sangria e com muita anemia. E teve uma recaída e está um tratamento e está aqui fazendo o cangurito de as pequenas. E tem aqui coisa mais bonita. Que super contenta, néves? Porque tem uma amiga. Os bebês sempre são melhores de os eis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem Muito bem E a verdade que os dois comecei bem E a verdade que os dois comecei bem Carmel, vem Carmel 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 Carmelita Carmel é guapa Vem, vem, que te veja Que te veja Carmel 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 Bonita, bonita. Perfeito.